Pessoal, estamos brincando de câmbio de ligo. De câmbio de ligo? Olha como os bebês aprendem rápido. O Henrique já quer... Você tá ouvindo, Henrique? Alô? Câmbio? Câmbio? Fala com a Vivi. Fala com a Vitória. Fala, Gá! Ai, meu Deus do céu. Imagina quando ele estiver falando de verdade. Oi, pessoal, tudo bem? Já começo o vídeo com o meu microfone pra apresentar pra vocês o show de hoje. O show de hoje é abelhas. Oh! O que você disse? Não, tô brincando. Para começar, eu estou fazendo o cabelo da minha prima Malu. Olá, Malu, tudo bem? Tudo. Tudo. Bem-vindo ao meu canal. Olá, tudo bem? Obrigada. Ah, eu tenho outra convidada aqui no meu canal. Só um minutinho. Olá, Vitória e Kalina, tudo bem? Sim. Como você está se sentindo hoje? Muito legal. Muito legal. E você, Malu, como você está se sentindo? Muito legal também que a gente vai no Parque das Abelhas. Mostra no seu cartão de sentimentos como você está se sentindo hoje. Hum... Assim. Olha o que a Malu fez. Um cartão de sentimentos. Feliz, triste, bravo e mais ou menos. E você, pessoal, como você está se sentindo hoje? Vamos aqui? Triste, feliz, bravo ou mais ou menos? Conta aí nos comentários. Fala, Vitória e Kalina. Eu estou muito feliz. Você está muito feliz também? Por que você está feliz? Porque eu estou muito animada. Por que você está animada? Porque eu fui para o parquinho. What? Porque eu fui para o parquinho. What? Porque eu fui para o parquinho. What? Porque eu fui para o parquinho. Parquinho de onde? Da Sabelha. Elha, Elha, Elhas. Pessoal, chegamos na Cidade das Abelhas. Na Cidade das Abelhas. Olha onde nós estamos. Como falamos, lá em casa, viemos na Cidade das Abelhas. Eu resolvi fazer alguns passeios aqui em São Paulo antes de voltar para casa. Para mostrar para vocês quantas coisas tem em São Paulo também, no Brasil e no mundo, na verdade. Mas como eu estou aqui na área de São Paulo, eu queria visitar alguns lugares que tem atividades para as crianças. Lugares legais para visitar. Principalmente agora nas férias. Então, essa parada foi, inclusive, sugestão de vocês aí, quando a gente veio para Embu das Artes passear com a família no final de semana. Vocês falaram, Flávia, tem a Cidade das Abelhas em Embu das Artes de vir aí. E eu vim aqui. Então, vamos ver como que é. Olha aqui, começamos o passeio. Subindo as escadas. Subindo. Meu Deus do céu, que lugar mais lindo. Uou! Uau! Olha aqui que legal. Aqui já começa a apresentação. Trabalho da abelha operária após o nascimento. Todas as fases, o que elas fazem? Que incrível. Ó, o desenvolvimento da abelha do óvulo ao nascimento. Então, começa aqui. É que tá com vidro, é difícil mostrar. Mas vai crescendo. Vai crescendo. Vai crescendo. Uau! Olha isso. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Até chegar na abelha. Tem que vir aqui pra ver todos os detalhes. Mas vamos ver o que mais tem. Olha o que a gente achou aqui no chão. Uma lagarta. Olha, parece que o cabelo dela é grama. Olha que barato. Olha só, estamos aqui na casinha. E tá escrito ali. Veja como as abelhas enxergam. Então vamos ver como as abelhas enxergam. Uau! Vamos ver como as abelhas enxergam. Vamos enxergar. Deixa eu olhar, deixa eu olhar. Deixa eu ver se consigo pôr a câmera. Ah, não sei se vai dar pra ver direito, mas eu vou ver. Ah, elas vêm tudo em colmeias, né? Ali, ó. Abelismo. Em vez de arborismo, é abelismo. Olha lá. Até o Henrique foi. Olha as casinhas. Será que é aí que elas fazem mel? Depois a gente tem que perguntar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, meninas. Cadê as meninas? Oi, meninas! Que corajoso que você tá. Olha como é gigante. O caminho é muito lindo. Aqui é a abelha gigante. Olha o tamanho da abelha gigante. Mas olha quantas abelhas ela tem. É, aqui ó, dá pra ver a anatomia da abelha. Tudo como abelha por dentro. Uau! Ela tem muitas abelhas. Muitos pedaços. Aqui ó, cada cor mostra o que que é. Ali, por exemplo, o azul, sacos aéreos, bolsa de ar. Então você olha ali no azul e você vê a bolsa de ar. E por aí vai. Não é legal? Agora vamos ver e conhecer o organismo da abelha. Vamos lá, Henrique. Uau! Que legal! Ó, no cérebro se processa geleia real. Geleia real. Olha os olhos. Grandes olhos. São externos. É tudo desenho. Ai, que legal! Uau! Acendeu! Que legal! Uau! Dá pra ver tudo como é dentro da abelha. Ó, papo de mel. Será que é aí que eles guardam o mel? Ventríloco. Rins. As abelhas também tem rins? Estômago ou papo melífero. Ah, esse é importante, ó. Ferrão da rainha. Só usado contra outra rainha. Ó o ferrão. Que é o bumbumzinho deles, né? Que tem aquele... Aquela coisa. Mas quando a gente perturbar eles, eles venham picar a gente. Também, né? Verdade. Oi, meu amor. Vamos ver se eu ia dar ali. Uau! Eu acho que tem que ir lá por cima que é mais legal. Vamos atravessar toda aquela ponte ali. Agora nós vamos na ponte. Nossa, Henrique, você tá corajoso, hein, meu? Vem. Quer vir com a mamãe? Quer? Mamãe te leva. Quer? Vai, Henrique. Uau, que corajoso você, meu. Mamãe! Uau! Oi! Olha lá, as meninas estão indo no túnel radical porque o Henrique é muito pequeno. Olha, eu não tô forçando a mão dele. Ele que tá segurando. Vai! Você quer ajuda? Ajuda? Ajuda. Olha a cama de gato que a gente fez lá em casa. Essa é de corda. A nossa era de fita. Segura! Segura, mamãe! Segura, mamãe! Segura! Ai, segura! É um! E é dois! E é três! E conseguimos! Esse corregador é muito, muito pro Henrique. Muito grande. Não dá. Vamos sair por aqui e vamos ver onde que vai dar. Olha aqui o chão. Uau, 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 uau. Uhul! Chegamos! Olha onde nós chegamos! Um labirinto da abelha. Agora é hora do labirinto. Quero ver quem que vai encontrar o caminho da saída. Quem que vai achar a saída do labirinto? Vamos, Henrique! Segue as meninas. Olha lá, já estou vendo umas cabecinhas ali. Come, come! Come, come, come! Conseguiu? Aê! Vem, filhinho, vem! Vem, vem, vem! E agora? Aqui, sem saída. Vai, Henrique, pula aí. Agora o que tem aqui dentro? É só vim. Pulou? Tem uma abelha! Ai, que bonitinha! Chegamos no abelhossauro. Vamos ver o que seria o abelhossauro. Tem uma trilha. Aqui, ó. Abelhas e dinossauros. De acordo com os cientistas, os insetos são duros na queda. Abelhas, joaninhas e borboletas têm milhões de anos na terra. Pelo tamanho, esses insetos poderiam se esconder facilmente dos seus predadores. Olha lá. Siga a trilha, visita o apiário e veja as abelhas através do vidro. Muito bem, Malu. Siga a trilha. Perfeito! Siga a trilha. Vamos lá, Henrique. Siga a trilha. Siga a trilha. Gente, foi tão engraçada uma cena agora. Eu tive que desligar a câmera. E aí eu ia pôr a câmera lá na frente pra pegar a gente andando pela trilha, pelo bosque. De repente eu escuto um barulho, vocês vão ver. Vamos lá, Malu. Agora a gente sabe o que é. Não, vai você. Não, vai você. Tá, eu ia ficar aqui pra você mostrar pro pessoal. Gente, eu levei um som. Eu vou explicar o que que assustou a gente. Dá uma olhada. Eu estava aqui, ó. Pela estrada fora, eu vou bem sozinha. Aí você passa na frente dessa coisa e ele faz um barulho. E aí eu assustei. Meu Deus do céu. Olha lá, ó. Tiranossauro Rex viveu 65 milhões de anos. Conviveu com as abelhas e foi uma das férias mais agressivas e temidas da época. A Vi não quis voltar com a gente. Ela ficou com medo e ficou lá com a tia Ju. Então, vamos lá. Olha, tem um Tiranossauro ali, ó, voando. Ele também faz som, ó, que lindo. Ui! Nossa, que trilha legal. Que bacana. Você vai por muitos passeios. Ó, uau! Como você sabe? Como você sabe que é? Uau! Você tá muitos... É a onça. Você tá corajoso, hein, filhinho? Onça-pintada. É o maior felino das Américas. O terceiro maior do mundo depois dos tigres e leões. Vamos lá. Vamos seguir a trilha. Vamos seguir a trilha. Ó, tem um tatu. E um bicho preguiça. Ó, e agora, direita ou esquerda? O que você acha, Malu? Malu, então vamos fazer assim. Você vai pela esquerda ou pela direita? Vamos ver. Vamos ver o que dá. Descendo a escada. Vamos ver. Surpresa! No mesmo lugar. Ó, tem uns mico-leão-dourado. Pássaros. Olha o som que ele faz. Muito legal, hein? É o macaco. É o mico-leão-dourado. É. Chegamos no apiário. Que coisa mais linda. Eu nunca tinha visto nada igual. Olha. Uau! Olha todas as casinhas delas. Que demais. Tá escrito, ó, silêncio e não ultrapasse sem vestimentas especiais. Então a gente não pode entrar lá dentro sem colocar a roupa certa. Pode abrir. Uau! É o vidro. Olha as abelhas trabalhando. Elas estão tudo trabalhando. Elas estão fazendo mel. Vai abrir. Uau! Que bonitinhos. Uau! Olha aqui embaixo o quanto. Que incrível. Como a natureza é perfeita, não? Coisa linda. Tá aqui até escrito, por favor, fechar a porta após olhar. Gente, que coisa espetacular. Uau! Nossa, que lugar lindo. Oi, mamãe. Tem um monte de formiguinhas trabalhando. Tem formiguinhas trabalhando? Uau! Tem mesmo! Olá, formigas. Vocês estão na floresta? Mais formiguinhas trabalhando. Quem que viu as formiguinhas trabalhando lá no sítio do vovô Silvio? Tá num vlog. Olha esse levando uma folha gigante. Olha, essa daí é forte, hein? Olha o tamanho. Oi, tá caindo. Tá caindo. É? Uhum. Gente, elas são rápidas. Agora, para finalizar esse passeio, o escorregador More. More. Você! Muito grande. Dá uma olhada. Uau! Jerônimo, meu Deus do céu! Ai, foi muito engraçado. Vai, Vivi! Vai, Vivi! Jerônimo! 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 Foi demais! Vai lá, Malu! Jerônimo! Super! Agora é a vez, Henrique. Vai no escorregador. Ui! Ai, meu amor, você conseguiu! Então, por hoje é só, pessoal. Chegamos em casa. Já fiz uma reunião muito legal. Tô super animada pra compartilhar com vocês algo novo por aqui. Aham. Alô? E lindo, lindo lugar. Amei o passeio. A Vitória, no final, falou assim, Mamãe, estou tão feliz de estar na Cidade das Abelhas. Ah, que lindo! Espero que tenham gostado. Lembra de avaliar o vídeo. Um beijo enorme. Fiquem com Deus e até amanhã. Estamos na varanda aqui do Atena Rede. Acho que eu sempre quis uma rede na minha casa. Eu tenho uma lá nos Estados Unidos, só que eu preciso pôr. Preciso achar um lugar, né? Um beijo, boa noite.